Música Oi minha gente, tudo bem com vocês, Brasil? E aí? Estou nesse vlog já às 5h45 da tarde Hoje é uma quarta-feira, aqui no quarto das crianças, estou dando uma organizada aqui Eles estão dormindo, finalmente Eu quase nunca consigo botar eles pra dormir Eles estão dormindo, eu vou acordar eles daqui a pouco, que a gente vai sair E eu vou no shopping comprar presente pra minha mãe, gente, é aniversário dela Amanhã E ainda não comprei presente Então a gente vai comprar alguma coisa Vou dar uma passadinha no shopping, não sei ainda o que eu vou comprar pra ela Mas eu levo vocês comigo, tá bom? Hoje eu não fiz muita coisa assim, pra poder filmar pra vocês Lavei roupa, tinha bastante toalha de banho ainda pra lavar Organizei a casa, as crianças cortaram o cabelo, gente Vocês não tem ideia de como eles ficaram gato Assim que eles acordarem, eu mostro pra vocês E a gente vai lá fazer essas coisas Que depois eu tenho que passar no mercado Não sei se eu levo eles ou se eu vou sozinha Provavelmente eu vou sozinha Eu preciso comprar umas frutas e tal Mais tarde eu vou fazer a bolsa deles, né? A mochila do passeio de amanhã Porque a gente vai pra um Pra um Termas lá em São Pedro Né? Um parque aquático Vou mostrar pra vocês que eu vou levar a bolsa, tá? E é isso, tá? Então vem comigo que esse janeiro todo dia Vai render, mesmo se é no final de tarde Tem bastante coisa pra fazer ainda Fazer bagunça Ar-condicionado ligado Todo mundo aqui é sócio da CPFL Todo mundo sócio da concessionária de luz Né, CPFL? Tamo podendo, né? Tamo podendo Gastar um dinheiro que nós não tá tendo no caso, né? E aí, Brasil? Ai, mano Olha esse cabelo Rodrigo, vem cá Mostra seu cabelo pra galera Levanta aí pra nós ver É que a gente tem que... Mãe, minha perna tá doendo É? Olha aí, cara Você ficou um gato com esse cabelo Igual seu irmão Olha lá Olha ele Que lindo Olha que mulher Que mais lindito Muito modesto também Por sinal Ô, gente Vamos dar uma saída? Rodrigo, me abraça? Ai, gente Quem vê pensa que é esse amor todo dia Só que não Ei, a gente tem que sair pra ver o que a gente vai levar de lanche amanhã pro parque aquático Eu quero um monte de chiclete Pra eu poder comer um de cada vez por dia, mãe O que ele quer, Rodrigo? Chiclete Tá maluco, né? De que a bola é mala? Ele é doido Vai dar carnaval pro Valê? Ele tá quer Valê? Ele tá doido? Entendi Feliz agora, ó Gravando no carro de novo, ó Feliz o Carnaval Eu estou saindo agora com as belezuras Só que sabe aquela ideia de levar os filhos junto? Já abortei Vou levar eles pra casa da minha mãe E, gente, tá muito buraco aqui Eu tô com uma saudade da tia Vanda Minha tia veio pra cá Porque amanhã ela também vai com a gente lá pro parque aquático Então, gente, agora a gente vai Eu vou lá deixar as crianças E tá muito ruim a filmagem aqui O filme pra vocês, na hora que tiver, é tremendo mesmo Espera aí Gente, vamos lá Fazer o que nós temos que fazer Não é verdade? Bom, enfim O que é que eu ia contar pra vocês? Tinha uma coisa pra contar pra vocês Esqueci agora Eu Acho, gente Acho Que na semana que vem Eu vou conseguir organizar umas coisas lá em casa Pra fazer a reforminha lá no banheiro Que eu preciso fazer Que eu quero muito fazer, na verdade Quero mudar umas coisas no banheiro de casa Organizar umas coisas que tem lá E eu acho que eu vou conseguir fazer isso Se eu fizer a reforma no banheiro Como eu estou imaginando Aí eu vou fazer o que pra vocês, Brasil? O tour, né? Pela casa nova Que vocês me pediram tanto Se bem que eu fiz o tour pelo meu quarto, né? Já não tem mais tanta novidade agora pra mostrar Mas tudo bem Muita gente tem me pedido aqui nos comentários Pra eu fazer vídeo de lista de material, gente Das crianças Ó A lista Eu posso adiantar pra vocês Ainda não comprei Por isso que eu não fiz vídeo Mas eu sempre faço, todo ano, né? Eu fiz em 2015 Foi a primeira vez que eu fiz o material dos meninos Em 2016 eu fiz também material dos meninos E esse ano eu vou fazer também Infelizmente Porque é muito caro Mas eu vou fazer a lista de material deles, tá? Pode deixar comigo Não vou Não vou Não vou esquecer Vou fazer Mas A lista de material do Bernardo Tá bem menor, gente Não sei se é porque ele vai pro primeiro ano Então tá bem menor Tô bem feliz com isso Muito feliz Agora vai diminuir, né? O que ficou caro dele foram os livros Mas Né? Não sei o que E aí a gente vai fazer isso Eu vou Vou comprar o material deles Junto com o Lucas E aí eu não sei quando que a gente vai fazer isso Porque, né? Tem que combinar uma data Pra gente poder ir Aí a gente vai comprar material E assim que eu tiver com a lista de material Gente, eu tenho etiqueta Eu tenho etiqueta pra eles Tanto pro material do B Quanto pro Guigo Que a gente ganhou da Tag Lab Obrigada, Tag Lab Eu vou fazer Etiquetar todo o material deles Com essas etiquetas E eu tenho algumas etiquetas também Que eu ganhei de uma seguidora E aí eu vou fazer E eu mostro pra vocês Como vai ficar o material etiquetadinho Tudo bonitinho Tá bom, gente? Então tá Então vamos lá Eu não sei o que eu faço primeiro Eu não sei se eu vou primeiro no mercado E na volta eu passo no shopping Ou se eu vou no shopping primeiro E depois eu vou no mercado Que eu faço Eu acho que eu vou primeiro no mercado Depois eu vou passar no shopping Que é na volta Vou fazer isso Gente, eu vim aqui na Eri Comprar um presente com a minha mãe Só que eu não resisto, mulher Aí eu vi uma batinha branca Tipo toda lisa, sabe? Pra pôr um shortinho jeans E tipo um chinelo Ou ela com um shortinho jeans E um salto pra sair Adorei Acho que eu vou levar pra ela Ela é muito fofa Muito fofinha Muito fofinha Olha Branquinha, tá vendo? Na Eri Acho que eu vou levar essa Depois eu achei o presente Pra minha mãe também Espero que ela goste Eu acho que eu vou comer uma batata Porque a minha lobriga bateu, gente Chama peperinhas Gente, são 8h30 Eu vou ali rapidinho Pegar uma batatinha Um suco Vou comer E vou embora pra casa Porque agora Já está chovendo Está ficando escurão Chovendo Frio Frio não, mentira Tá calor Mas tá começando a escurecer Tá super calor Minha mãe tá lá com as crianças E eu preciso ir embora Comprou o presente dela Levei a batinha branca, gente Ia decidir não levar Mas levei Então vamos lá comer Segui em casa Já trouxe Os coisinhos do mercado Vou mostrar pra vocês o que eu comprei E gente Não resisti Comprei a blusa lá na Hering A batinha branca Eu acho que é com ela Que eu vou sair sábado Achei ela muito fofa Vou tentar achar um Esses maxi colar Sabe? Colarzão pra pôr com ela Sozinho E partiu Eu gostei muito dela Muito fofa Mas enfim Tá O que eu ia falar pra vocês, gente? Vou mostrar pra vocês o que eu comprei Gente do céu Eu comprei nada Deu 160 reais Não dá pra acreditar Não ignorem Não sei o que tá acontecendo aqui Mas enfim Olha só Minha pia tem louça Pra lavar Minhas crianças estão super agitadas Eu vou dar uma geral nisso aqui E fazer a malinha deles de amanhã Do passeio Do clube Eu sabia que ia dar merda Eu já sabia O que que foi que aconteceu? Que seu irmão chorou desse jeito? Olha as coisas do clube aqui O que que foi que aconteceu? O que é isso? Bagunça O que que foi que aconteceu lá na sala? Ô mãe Mãe Eu troquei as caixas Olha lá Eu botei a vermelha em cima E a vermelha embaixo Você trocou ela de lugar? Pra ficar de outra cor? Ô EB Obrigado EB Você pode me dizer o que foi que aconteceu lá na sala? Que seu irmão ficou chateado? Eu botei Eu botei Eu botei o pé Por favor Por favor Ela é lá em cima Você quer subir? Sobe Apoia aqui e sobe Igual seu irmão fez Vai Segura Isso Fim Mamãe Você tem Só não sei se isso foi uma boa ideia, né? Você tem que ir assim, ó Quer ver? Ó Vocês nunca mais dormiram aí, né? Se você quiser Se tiver o colchão ali Não dá pra descer por aqui Não dá não Só dá pra descer por aqui por causa da escada Aqui dá Só na escada que dá Oi Eu quero ela A docinha A docinha Uhum Deixa eu organizar essa prateleira deles Essa aqui de livros Tem que mostrar pra vocês A docinha Tem tanto livrinho aqui Que eu preciso trocar Eu faço o rodízio dessa prateleirinha deles Mamãe, eu adoro Desse imóvel também Mamãe, eu gosto Eu adoro os livros Que vem na Petite Box Você gosta, né? Eu gosto Meninos A gente tem que separar o que vocês vão levar amanhã, ó Mamãe, você tem Boné A gente vai levar boné Vamos levar sunga Mamãe, você tem que fazer ao contrário Como o Rodrigo fez Você tem que subir aqui Uhum Aqui Só pronta, gente Depois Mãe Oi Ai, o seu pai vai ter a enorme pra subir aqui É o tempo inteiro aprontando, ó Ai Uma fileira aprontando É, muita gente aprontando pra pouca... Mamãe, me dá a galinha pintadinha? Que galinha? Não, eu vou pegar o Jordi Eu quero a galinha pintadinha? Ela não tá aí, ela tá aqui Desce daí, gente Vamos lá arrumar os cantos pra gente dormir Mamãe, eu quero aqui dormir Você quer dormir? Você está exagerando Gente, rapidão que eu comprei aqui, ó Comprei shampoo e condicionador da 3CM Não vou falar muito sobre ele agora Não vou falar muito sobre ele agora É um teste que eu tô fazendo Favoritos de cabelo Vem depois Eu comprei esse produto aqui que também amo Esse Palmolive Kids Gente, eu amo isso aqui Vai entrar no vídeo de favoritos pras crianças Comprei uma bandejinha de carne Comprei atum Que eu amo Comprei molho de tomate Comprei nescau Comprei salsicha Ovo Um suco Maçã Pepino Cenoura Maracujá Tomate cereja Comprei suco Gelatina Gelatina Que o Bernardo ama, né Bernardo? Suquinho Suquinho O que mais? Isso aqui, gente É uma gordice Isso aqui é um fetutine com peru e brócolis É comida pronta Nuggets Comprei ervilha Pão de queijo Mais nuggets Aqui shoyu E azeite Vamos guardar tudo isso? E macarrão Então vai, vai me dando aqui pra mamãe guardar Nossa, isso aqui tá uma bagunça Esse aí é ali, você sabe Colocar as frutas aqui E olha o seu tomatinho cereja Descongelei carne Pra tirar essa carne aqui Que eu acho que eu vou preparar ela Deixar temperada pra ela não estragar Ah, o azeite pode botar aqui dentro Deixa aqui que a gente não vai abrir agora Esse armário também tá uma bagunça Deixa aí o ovo Deixa aí o ovo Deixa aí o ovo Deixa aí O ovo eu vou deixar aqui fechadinho por enquanto Bom, aqui acho que já pode fechar Já foi? Que bagunça Que zona Preciso arrumar isso aqui de novo Foi, pessoal? Não, não foi Não? Os meninos me ajudando Vamos lá? Ó, dá esse pro B O B sabe onde guarda esse Né, B? Foi? Você aí deixa aí A mamãe vai levar pra guardar Bernardo, quer pôr o suco na geladeira? Cadê o suco que a gente comprou? Eu vou ter na geladeira Ah, pra você tomar amanhã já tá na geladeira? Tá sim Beleza Então agora sim Pronto, gente Já temperei a carninha Eu coloquei aqui dentro desse saquinho Sal, shoyu e pimenta do reino Aí ela fica toda temperadinha Porque eu achei Porque eu já descongelei ela Eu não posso congelar de novo Com licença Com licença Eu não posso congelar ela de novo, né? Então pra ela não estragar Eu fiz isso Aí eu temperei Agora eu deixo no compartimento mais gelado da geladeira E o sal ajuda a conservar a carne Então amanhã A noite quando eu chegar lá do parque Vai dar pra fazer pro jantar Super dica Tá tão tarde Uma hora da manhã Uma da manhã Eu fiquei assistindo TV Mexendo no Spotify Montando umas listas de música As crianças dormiram E eu falei Cara, não fiz Gente, eu não tomei banho ainda Eu não tomei banho Eu não arrumei as coisas que eu tinha que arrumar Eu não fiz a bolsinha de amanhã Mano Então vou fazer junto com ele Vou separar aqui rapidinho Que eu vou levar pros meninos amanhã Lá pro Pro parque E eu já mostro pra vocês Pera aí Gente, pros meninos Eu separei duas cuequinhas Não, olha isso, gente Cueca da Mesh Box Você vê se eu posso com isso Separei duas cuequinhas Pra eles tomarem banho amanhã e vestir Duas camisetas E duas bermudas Que eles vão vestidos com ela Né? E com a sunga Aí as duas sunguinhas deles A sunguinha do Guiga A sunguinha do Bernardo Protetor solar Esse aqui foi o mesmo que eu levei pra praia Da Nivea O Swimming Play Eu já falei pra vocês que eu amo Amo, amo Isso aqui vai entrar no vídeo de favoritos Porque eu adoro E vou levar esse aqui Vou dar cabeça aos pés ainda Também que sobrou Ainda tem bastante Dá pra dar banho neles lá amanhã Então vou levar esse aqui E vou levar boné Bom, pros meninos é isso Agora vamos levar isso aqui lá pro meu quarto Eu vou deixar só essa roupa aqui separada pra eles Ah, tá Gente, eu vou Eles vão de crocs, ó Cadê o crocs? Ah, tá aqui Um crocs tá aqui Meu Deus, olha O bagunço que eles fizeram aqui E o outro crocs está aqui Gente, esses sapatos Olha, se inventaram uma coisa melhor que esse Deixaram pra pessoa que inventou, viu Porque isso aqui É mara Então vou deixar até separado aqui O crocs dele Gente, olha isso Que bagunça Deixar separado aqui O crocs deles Pra eles vestirem amanhã Ó, toalha de banho Peguei duas Mas tá faltando mais uma Que é uma pra mim Uma pro B Outra pro Guigo Vou pegar mais uma Aqui eu separei shampoo Condicionador Um pente, uma escova Um creme de pentear Pro meu cabelo O meu protetor solar E O que que tem aqui? Um protetor solar Pro meu rosto Eu amo esse aqui da Rock Muito bom Fator 70 Ele é muito bom Então eu vou levar E ali tá meu biquíni Com uma calcinha Pra eu poder vestir Vou levar uma rasteirinha E aí é isso, gente Deixa eu arrumar essa bagunça Gente, a bolsa tá organizada Tá meio abarrotada aqui Porque ainda vou colocar Aqui amanhã Hidratante e tal Mas Vou levar essa bolsa mesmo Esse tecido ele não molha Fácil Então Vai ser essa mesmo Vou até deixar aqui na cadeira Pronto Amanhã eu pego uma bolachinha Pros meninos comerem Garrafinha de água Aí é isso Partiu Gente, serião Olha a minha cara de morta Mano Olha isso Eu estou muito cansada Então agora eu vou dormir Vou tomar um banho Tirar essa roupa E vou deitar Gente, estou muito cansada Não jantei hoje Sabia? Eu fui comer batata lá Mas não mostrei pra vocês Já vou jogar esse vídeo no computador Já vou editar Já vou subir E é isso, Brasil Espero que vocês tenham gostado Do vlog de hoje Foi bem curtinho Mas Foi o que rolou no nosso dia hoje O vlog de amanhã Vai ser mega divertido Vou até colocar a caminhada Pra carregar Porque vai ser muito bom E aí vocês vão assistir Ao longo do janeiro Todo dia Tá bom, minha gente? Super beijo Deixa um like marotão aqui Tá bom? Se inscreve no canal E até amanhã Tchau